olá galera sejam todos bem vindos ao meu canal eu vou mostrar pra vocês até essa tv nessa marca aqui é sempre apareceu com um problema que a tela fica preta né ela sai sua voz mas a tela fica preta é não sai imagem nenhuma somente a voz eu vou mostrar pra vocês como solucionar o problema e resolver o problema porque é bem galera eu vim mostrar esse problema aqui porque eu fiquei indignado é com o corrido nessa tv essa televisão é de uma vizinha aqui minha e a senhora dona dela levou ela para o conselho né porque ela apareceu um problema nela é escureceu totalmente a tela né sair a voz mas não sair a imagem aí ela né na sua inocência pegou e levou né pra uma certa eletrônica aí a consertar né e a mesma até a pessoa tem condição de comprar outra nova e aí leva pra conserto chula o cidadão dono do estabelecimento não tá quando a eletrônica pegou e abriu a tv e vi o problema lá e tal aquela coisa daí o cara teve a cara de pau e dizer para a senhora que o problema da tv era a placa mãe quando o problema era esses led aqui ele viu que é o led o porquê que eu abri agora e falei e tô falando que é o led porque tá aqui ó feita gambiar né ele soldou esses vizinhos aqui ó e fez a gambiar e pegou os led original não tem os conectores aqui ó então eu tô vendo que lá não é o conectores é original ele pegou e fez a gambiar aqui ó tá soldado eu abri agora e aí ele soldou esses outros led tudo bem resolve né é foi a gambiar feio mas resolve tudo bem a televisão voltou a funcionar mas o que a cara de pau que ele teve foi que falou pra senhora e o problema da tv era a placa mãe né e como se não bastasse ele fala isso que foi a placa mãe o problema da tv ele cobrou 500 reais pelo conselho dessa tv pra senhora a senhora a sua inocência é eu pagar fazer o que ela não sabe não entende né 500 reais ele cobrou por esses ledzinho aí pra mim foi um absurdo né eu vou ligar pra vocês verem aqui ó tá ligado aí a gente liga ó olha só ficou verde os led não acende o led não acende por quê porque é ela tornou queimada é tornou queimar não deu mais nada não funcionou mais nada aí a senhora pegou ia jogar fora nessa tv porque é falar ele vou pra ele novamente e e falou de pra ela novamente que era essa placa amanhã essa vou gastar mais 500 reais e agora ia fazer mil reais que ela ia gastar aí ela já vou jogar fora não vai compensar mais eu arrumar sua tv aí ela ficou sabendo é que eu arrumava tv e trouxe pra mim aí eu fui abrir aqui fui reparar agora aí eu vou mostrar pra vocês agora tem alguns leds de outros tvs que eu guardo aqui ó eu esteve que eu tiro para tirar peças que não tiveram jeito e vou mostrar pra vocês o problema como vai solucionar eu liguei né e esse lá não acendei porque ele queimou aquele led que ele colocou queimou novamente né eu vou trocar ela por essa que eu tenho aqui ó esse dia nova ela é um pouco diferente essas que ele tem aqui são oito leds né o meu só são quatro mas vai funcionar de uma foto olha como que funciona esse slide aqui ó eu fiz gabri só pra mostrar pra vocês é é porque esse esse fio aqui do terminal a entrada da energia para eles né é aqui é como se fosse a tv ó e o que acontece ele sai aqui do da placa né a energia energizar os velhos para acender ele entra né o de uma das os vários leds do led é como se fosse um negativo e positivo e não tem um terminal para cada fita de led ele entra em um volta sai aí já entra no outro né ó a energia faz essas voltas aí entra o outro aí é que sai na outra era do filho seria o negativo né uma perna um positivo negativo e é por isso que os leds né quando queima um dos leds né quando chega queimar aí nenhuma das outras filhas acende né porque porque é essa ele faz essa volta da energia passa por tudinho como se fosse né uma uma extensão né ele tem que passar por todos os leds até chegar o próprio para chegar na próxima é fio da energia é que é quando fosse o positivo e negativo né e ver que vai lá em cima né e o outro aqui embaixo não é então dois filhos né tipo de uma fita e na outra filha e na outra filha aí tem que passar por todas as três para acender todos os três né é de uma vez aí se um desses leds fecha curto queimar né aí nenhum dos outros acende porque é como se cortasse né o fio aqui né como se cortasse uma das das frases da energia que entra para os leds é por isso que não funciona quando queimando e queimando um aí depois vocês tem que testar né com um multímetro uma coisa de testa aí para saber qual desses fitos de leds que queimou e identificando qual dos leds queimou qual dessas fitos leds aí geralmente a pessoa é troca né uma dessas fitas por outra nova substituir né que aí muitas vezes você não consegue identificar qual desses leds que queimou né se queimou só um geralmente queima só um né mas é queimando ele às vezes não dá para a substituir só um led né aí às vezes a pessoa coloca a fita toda tem que trocar uma dessas fitas todas de leds eu vou fazer de soldagem dele aqui e dele e vou soldar na minha fita de led aí eu só identifico né o polo que é negativo e positivo né aí eu vou fazer a soldagem aqui né obedecendo quem é o negativo e positivo repara aqui qual são os fios e faça a saudade só dele que agora na fita nova eu só aproveitei aqui os terminais que ele tinha feito e aqui ó aí peguei os fios e sou dele na deixa ele deixou sobre a minha fita aqui agora vamos ligar a tv e fazer o teste de ver se vai funcionar a gente pôr ela no lugar eu vou testar né se vai dar certo e ligar aqui a tomada dele logo aqui ó acendeu o led vermelho eu vou ligar a tv e aí ó tá vendo aí problema solucionado aí se todos os leds acender né significa que é que ele tava realmente tava queimado deu galera aqui por causa de um de um led desse queimar aí as outras fitas tudinho não acende tá de um led queimar os outros nenhum acende agora eu vou só posicionar e no local de novamente a gente está alugado em certo ele ficar aqui eu vou fechar ela novamente para nós ver realmente como é ficou né está funcionando ou não vai funcionar bacana ou não ele que ela sobrou um pouco de espaço aí porque isso é só 4 led lá em cima mas não vai dar problema porque ele é um led alto brilho ele tem um brilho espalha mais que usou agora eu coloquei aqui mais um com o display em cima e você foi fazer isso tem muito cuidado tá galera com esse display aqui que ele é super sensível não é muito bom se você não tiver muita experiência não sabe como mexer tem que ter muito cuidado com essa fitas em aqui ó esse é onde passa as imagens ao display da tv ele é muito sensível esse display aqui ó ele tem umas fitas flagzinha é onde passa as informações né do da placa né para o visor aí né eu escolhi a tv aí vou conectar ele aqui agora a fita zinho e fechar ela nós ligar para ver como vai ficar e aí galera terminei de fechar aqui a tv agora nós vamos ligar agora e fazer o teste ver como ficou pegar a tomada dela aqui agora vou colocar a tomada aqui e vamos ligar para nós ver ó ligou o led vermelho que ela está na tomada né vou pegar o controle aqui vamos ligar ela aqui e aí e aí e aí a diferença ela não ligar ficar só com tela escura e saia a voz né mas a tela não acendia aí ó e agora sim ela tá funcionando viu beleza galera problema resolvido espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like inscreva-se no canal se você ainda não inscrito e ative o sininho das notificações para que você não pega nenhum dos meus vídeos beleza muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui valeu fui